Hoje nós estamos abrindo o nosso Agosto Lilás, que é o mês que trabalha pelo combate e enfrentamento à violência contra a mulher. E aqui nós estamos, na Cidade Nova, na zona norte da cidade de Manaus, que é uma das zonas que apresenta o maior número de situações relacionadas à questão da violência contra a mulher. E aqui o objetivo é justamente trabalhar com a sensibilização da população. Hoje nós temos pelo menos três mulheres que sofrem feminicídio ao dia no Brasil. Então é importante que nós possamos aqui trazer essa luta para que todo mundo possa se engajar. Nada de se manter omisso. É importante denunciar, porque a violência contra a mulher é crime. A gente precisa fazer o combate e o enfrentamento disso.